Oi, pessoal, eu sou a Renata Gomes e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a transformar a sua camiseta de malha comum, sabe aquela camiseta de malha que você tem aí, simples, que não tem nada, pode ser que tá sobrando aí no armário de alguém, numa linda blusinha cropped, transpassada desse jeito aí, só cortando, tá? Sem usar máquina. Você vai pegar a sua camiseta de malha, coloca em cima da mesa, vai medir o comprimento, meça no corpo, logo abaixo do busto, assim, uns 10 centímetros, marca na camiseta, você vai dobrar essa camiseta ao meio, aberta, assim, do jeito que você tá vendo eu fazer aí, e aí você vai marcar na parte, ajeita bem direitinho, você vai marcar na parte de trás da camiseta a mesma quantidade, Então, confere ali a medida e marca atrás, isso. E aí, chegou a hora de cortar, você vai cortar só a parte das costas, tá? Atenção, só a parte das costas, do jeito que você tá vendo aí, e parte ao meio no centro das costas, vai ficar assim, dessa forma. Aí, ó, agora a gente vai partir o meio, você vai dobrar ali no centro da camiseta certinho, ajeita aí, às vezes essas camisetas são um pouco tortas, a gente não consegue ajeitar muito bem, mas tenta o máximo possível ali, colocar no meio certinho dela, ajeita bem, E aí, você vai cortar, pode cortar até em cima no decote. Esse jeito é bom pra você fazer um abadá também, quem tem épocas aí, agora voltou, né? Então, pode ter carnaval, fora de época, então você pode customizar aí os seus abadás ou camisetas promocionais dessa forma também. Aí, eu tô tirando só o decote, é uma malha canelada, tirei só o decote, e ela ficou toda aberta, olha aí. Agora, eu tenho que fazer o decote V, porque ela fica com o decote ali um pouco com o bico. Então, ajeita tudo na medida do possível pra tirar aquele bico que tá ali, ó. Coloca costura com costura, e olha, uma parte ficou maior do que a outra, porque essas camisetas, depois que são lavadas, elas entortam tudo, né? Tenta ajeitar o melhor possível, e aí você vai tirar esse biquinho, olha. Mas é só tirar o biquinho mesmo, não corta muito não, senão fica decotado demais. Olha como é que ficou a parte da frente, deixa eu acertar aqui. Ó, e aqui a parte de trás, a lateral, eu vou tirar aqui a barra, afinando pra parte de trás, fazendo como se fosse um bico atrás. Aí, vai ficar assim. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Tira, tira a barra todinha, formando um bico atrás. Ok, pronto, fica assim. Vou ajeitar ela aqui. A gente ainda vai cortar mais, você vai juntar a parte da frente dessa forma aqui. Coloca os cortes um em cima do outro. E aí, esse corte, ele vai até o meio ali, deixando uns 10 centímetros só na parte da frente, tá vendo? Só fica um pouquinho. Aí, eu vou descer cortando até o meio dessa sobra de tecido. Peraí que eu vou virar aqui, que eu sou canhota, eu só consigo de um lado. E vou descer cortando ao meio ali, ó. Então, você faz meio que um caracol com a camiseta. Fica assim. Aí, eu vou tirar os bicos excessos de malha. Tira essa ponta aqui. Aqui, eu vou tirar mais essa ponta. E vou fazer mais fininho aqui. Pra ficar tipo uma ponta também, pra na hora de amarrar não ficar esquisito. E ainda, eu vou tirar esse bico aqui da frente também. Porque isso tudo vai enrolar e formar o transpassado da blusa, gente. É, isso aí, olha aí, olha. Fica tipo um caracol. E essa sobra de malha é pra dar a volta no corpo e amarrar. É isso. Aí, é só amarrar no corpo, transpassando. E pronto. Sua cropped transpassada.